Oi, eu sou Carla Oliveira, eu sou da Bahia, tem 4 meses que eu tô aqui. Durante esses 4 meses eu conheci o Instituto CRJ, aí conheci o Censei Gabu, que me ensinou várias coisas. Agora eu comecei a trabalhar, agora eu só posso mesmo treinar sábado e domingo, no caso agora só no domingo. Fiquei sabendo que não vai ter domingo, agora tô muito triste por isso. Mas espero que isso mude, porque o Censei é um cara nota 10, é um negão que me ensinou várias coisas. Eu aprendi alguma coisa com ele, esses 4 meses que eu passei no Rio de Janeiro aqui, no caso do Passano, tá sendo um pouco difícil, mas graças às aulas dele, sábado e domingo, não fica em casa ainda a pressão. Então, Censei, fica tarde, domingo aí, tô ali. Valeu.